Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Parque Nacional Cavernas do Peruassu, localizado nos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, é uma área de proteção ambiental que abriga um patrimônio de mais de 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres que remontam a uma história de 11 mil anos. Com isto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade lançou o programa de voluntariado, oportunidade para as pessoas exercitarem sua cidadania, contribuírem para um ambiente mais equilibrado e para a melhoria da qualidade de vida local. Lia Rezende é jornalista em Juiz de Fora. Miria Curushima é administradora e tem residência em Curitiba. As duas se inscreveram para serem voluntárias no Parque Nacional Cavernas do Peruassu. Eu fiquei sabendo no começo desse ano que a gente tinha no norte de Minas Gerais um monte de caverna com pintura rupestre. E aí quando me contaram isso eu fiquei doida. Falei, nossa, eu vou dar um jeito de ir lá conhecer. E foi um pouco disso que eu fiz, assim, o chegar como voluntária aconteceu muito porque para mim acabou virando a melhor maneira de eu chegar aqui no espaço, assim, sabe? Quando você é voluntário você tem a oportunidade de conhecer o lugar e as pessoas do lugar por uma outra via, que muitas vezes é mais próxima, mais íntima que o turista, né? Além de contribuir mesmo para o parque, você tem acesso a várias coisas diferentes que às vezes como turista você não teria. E mesmo sendo mineira lá de Juiz de Fora, eu estou na outra fronteira, né? Já é o fim de Minas com o Rio. Então aqui já é Minas com a Bahia, eu nunca tinha vindo nessa parte. O pouco tempo já garantiu às duas uma experiência fantástica. Miria conheceu o Peruassu pela primeira vez em maio deste ano. Gostou tanto que retornou dois meses depois. A impressão que eu tenho é de estar realmente dentro do verdadeiro Brasil. É muito diferente de onde que eu venho, do Paraná. Então estar em contato com toda essa cultura, história, local, é uma experiência única. A riqueza da cultura regional tem atraído os voluntários. Eu cheguei para ficar poucos dias, por exemplo, e nem sei quando que eu vou embora. Porque cada dia é uma coisa diferente para descobrir. Aqui você tem essa coisa da cultura sertaneja, assim, do mineiro que te recebe muito bem em casa, do frão caipira, da horta no quintal, né? A vegetação já é de serrado, então os frutos são outros. E aqui nessa parte do Peruassu tem uma riqueza muito grande, porque você tem várias comunidades pequenininhas, né? E todas ainda trazem seus costumes. Tem a comunidade indígena também. Então, assim, no fim, vira um ambiente muito rico. Para quem se interessar em participar do programa de voluntários do Peruassu, pode se inscrever pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, na sede administrativa da Unidade de Conservação no Fabião 1, ou pela internet, através do e-mail cavernas.peruaçu.gov.br. Os documentos exigidos no ato da inscrição são as cópias do URG e CPF. E aí E aí E aí